Banda Top 7 E olho no olho, o coração acelerar Vejo os nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Banda Top 7 A mais romântica Como é que é? Banda Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau E olho no olho, o coração acelerar Vejo os nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim 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 Amo eles e sou feliz